Cássia Keren Seu santo monte Alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por sobre nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo monte Alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Pois o teu nome engrandecer E agradecer-te por sobre nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o teu nome engrandecer Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o teu nome engrandecer Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus E céus Pois só tu és o teu nome engrandecer E céus E céus E céus E céus E céus